Onda de medo no interior de São Paulo, moradores de Votorantim estão apavorados. E eles deram até para a cidade um novo apelido, a cidade do furto. Os ladrões estão fazendo a limpa em todos os lugares. Lojas, restaurantes, clínicas, lava rápido, saquearam tudo. Até a Câmara Municipal foi invadida pelos criminosos. Veja comigo. Um, dois, três, quatro, são tantos flagrantes que os comerciantes até perderam as contas. A gente fica na mão. A gente tem que se trancar, aumentar a segurança do comércio, gastar dinheiro que não precisaria ser feito isso. E a gente fica aí na mão deles. É na calada da noite que os furtos acontecem. Quando as luzes se apagam e os comerciantes fecham as portas, as ruas ficam vazias e os criminosos agem. Invadem lojas, restaurantes, escritórios. Nem a prefeitura escapa. Votorantim agora ganhou um apelido e está sendo chamada de Cidade do Furto. Tá os vidros e tá aberto lá em cima. Dá pra entrar. Essa janelinha dá pra entrar. Pra conseguir o que querem, os ladrões são capazes de tudo. Até de passar por uma janela estreita, com uma televisão de 42 polegadas na mão. Também usam pedaços de pau, pedras, ferramentas. Quebram portas e janelas e levam tudo o que conseguem carregar. Toda noite, no nosso grupo, né, dos comerciantes, tem ocorrência. Que entraram aqui, entraram ali. E aí, assim, a gente fica todo, todo... É, a gente chega, eu chego na loja já olhando a porta pra ver se eles não roubaram a porta. É, se eles não roubaram os fios. Porque até os fios eles estão roubando. Fios de relógio, do poste, tudo. E quando não dão conta, ficam assim, indignados. Indignação que não demora muito não, tá? Até porque comércio é o que não falta ali. E não importa o sistema de segurança. A sensação é de que eles têm a certeza da impunidade. Esse ladrão, por exemplo, percebe que está sendo gravado. E mesmo assim, caminha tranquilamente, com um botijão no ombro. Mais um gás roubado. Mais um gás roubado. Nós estamos aqui na região central de Votorantim, no interior de São Paulo. Justamente o foco dos criminosos. Isso de acordo com os próprios moradores, tá? Durante o dia, a gente percebe, tem muito movimento de pedestres e também de veículos. Olha só, as lojas abertas e tal. O que eles aproveitam? A madrugada, à noite, quando tudo aqui fica parado, as portas se fecham das lojas e eles, então, começam a atacar os comércios. Aqueles que não foram ainda atacados, que não sofreram nenhum tipo de crime, o que os criminosos falaram? Eles ficam se perguntando, Gotino, quando vai ser a minha vez? Só para vocês terem noção, eu vou subir esta rua aqui, só nesta rua que nós estamos, tá? Na semana passada, dois comércios foram, então, furtados. Uma tentativa e dois furtos. Essa eletrônica aqui, olha. E ali, uma outra clínica, tá? Vem cá comigo, nosso cinegrafista. Olha, aqui o comércio do seu Eliseu, que eles entraram, e as imagens mostram por aqui, ó. Tá? Por essa janelinha pequena. E deste outro lado, olha aqui, esta clínica, pois é, não tem essa grade enorme. Aqui, olha. Eles conseguiram puxar esta grade, abriram a janela e tiveram acesso. É aquela imagem que a gente vê, eles fugindo com as duas televisões. Seu Eliseu tem uma loja de conserto de eletrônicos. Trabalha como comerciante há quase 40 anos. E nunca esteve tão preocupado com a onda de violência. Em uma semana, sofreu um furto e uma tentativa de invasão. As situações que aconteceram aqui, do cidadão tentar quebrar o meu vidro com um bojão de gás, eu tive que dormir aqui. Eu tive que dormir aqui, porque se ele me fizer um negócio desse e entrar aqui, pegar uma TV que ele pega para levar embora, é um prejuízo imenso para mim. Nem mesmo a Câmara Municipal escapou da ação dos criminosos. Usaram a mesma estratégia. Pegaram pedras, tá? Que eles estão fazendo no centro. E quebraram a janela. Vamos mostrar aqui. Aqui fica o plenário, tá? Eles quebraram, jogaram, arremessaram a pedra. Conseguiram quebrar. Agora o tapume está na frente. Aqui fica o plenário. Então eles pularam esta grade aqui e tiveram acesso ao interior. Ficaram lá dentro por mais ou menos 20 minutos. Cinco criminosos no total. Eles levaram os monitores de computadores, botijões, liquidificador, televisões. E de acordo com pessoas que trabalham aqui, levaram inclusive comida. Apenas uma pessoa foi detida. Os outros suspeitos continuam assim, soltos nas ruas. O balanço geral recebeu flagrantes de sete ações dos ladrões. Todas no centro de Votorantim. Mas, segundo os moradores, todos os dias há um novo relato de furto. Diante dessa situação de tantos pedidos de socorro sem resposta, os comerciantes e moradores se sentem de mãos atadas. Votorantim é uma cidade de 120 mil habitantes. Nós temos 13 efetivos da polícia militar. É claro que uma parte, eu posso dizer para você, que falha um pouco também, não somente de nós comerciantes, mas também dos munícipes. Por quê? Porque nós desacreditamos no boletim de ocorrência. Nós não sabíamos até um certo ponto que o boletim de ocorrência servia como medidor de índice de criminalidade. Hoje a insegurança está total. A maioria teve que adaptar as lojas com grade, com alarme, com seca elétrica. Olha, são flagrantes impressionantes. Até a Câmara Municipal foi atacada. E o trabalho tem que ser feito em conjunto. É polícia civil, polícia militar e guarda civil municipal. E agora, por que que acontece? Eles furtam, crime de furto não dá nada. Agora faz um mutirão para pegar essa gente, botar na cadeia, entrar nos pontos de vendas de drogas que eles trocam. Televisor, trocam uma série de coisas. Até liquidificador roubaram. Incrementar o processo, né? Se não, do contrário, não vai adiantar nada. Outros casos para colocar junto.